E aí galera, beleza? Beviz a mais um vídeo meu, hoje a gente vai falar a respeito da Dragon Lore. É o seguinte, a Dragon Lore é uma skin que alguns gostam, outros não gostam, mas todo mundo tem que concordar com uma coisa, é a AWP mais cara do CSGO e conquistou o seu espaço no mercado. Mesmo quem não gosta dela, respeita por ser uma skin lendária, e acredito que a maioria das pessoas acham a Dragon Lore uma skin bonita, porque se não fosse bonita, não teria o preço que tem hoje. E acontece que lá fora, principalmente na China, a galera gosta muito da Dragon Lore. Eles realmente acham a Dragon Lore uma skin muito bela, e sempre tem valorizado muito, e muitos chineses aí possuem Dragon Lores raras, com adesivos caros demais, e esses caras lá na China eles são meio doidos, volta e meia eles acordam e decidem aplicar aí umas centenas de milhares de reais em adesivos. Então hoje eu vou mostrar pra vocês um craft novo que foi aplicado aí, quatro adesivos K2014 numa Dragon Lore, então assista o vídeo até o final pra você conferir. Quer ganhar skins de graça? Seguinte, o primeiro link da descrição é o Skin Club, e essa é a última semana pra você ganhar U-Points e trocar de graça por skins, grana no site e até mesmo caixas. Agora é a melhor hora pra depositar no Skin Club, então aproveita que tá terminando essa promoção, é o primeiro link da descrição. E é o seguinte, pessoal, Existem diversas Dragon Lores que no passado receberam adesivos de Katow Vista 2014, esses adesivos que a galera gosta demais, principalmente o Y-By-Power e o Titan Holográfico. Então desde 2014, a galera foi escolhendo aleatoriamente skins pra aplicar esses adesivos, e na época que os adesivos não eram muito caros, era bem comum você ver crafts aí de AK Headline recebendo Y-By-Power, de AK Vulcan recebendo Titan, conforme o tempo foi passando, e a galera percebeu que os K-2014 seriam adesivos caros, skins com floats baixíssimos e muito raras começaram a ser escolhidas aí pra receber esses adesivos. Então, vamos aí, por exemplo, de Dragon Lore. Dragon Lore com floats muito baixos, melhores aí do que 0.01, foram as principais aí escolhas pra galera colar o Y-By-Power ou o Titan. Porque existe uma lei que, se você tá com uma skin ali com um float baixíssimo, o overpay que o adesivo vai dar pra skin vai ser ainda maior do que uma skin que tivesse um float ruim, por exemplo. É uma lei de raridade, né? Se você tem uma skin mais rara, ela vai valer mais no fim das contas. Se existem menos iguais a ela, também pode ser que tenha um valor maior, porque você não vai ter ninguém competindo com você se a sua skin for a única do mundo. Só que aconteceu uma parada um tempo atrás que ferrou um pouco tudo. Porque muitas skins foram duplicadas. Eu fiz um vídeo no canal explicando pra vocês passo a passo aí do que aconteceu. A galera não é boba nem nada. Além deles pegarem as skins raríssimas e com floats bons pra duplicar, na época também estavam explodindo em preço esses adesivos de Katowice 2014. Então a galera também escolheu, infelizmente, algumas skins raras com float baixo com adesivo aplicado pra sair por aí duplicando. Foi o caso, por exemplo, de uma skin que eu gosto muito, mas infelizmente acho que eu não vou ter nunca no inventário, porque existem diversas iguais a ela, que é uma HAL com dois Titans. Essa HAL aí foi duplicada diversas e diversas vezes, e hoje existem várias idênticas por aí, inventários separados com o mesmo float. Isso não é legal, porque o float de uma skin é como se fosse o DNA dela. Em teoria não deveria existir nenhuma outra skin no mundo inteiro com um float igual. O pattern não. O pattern basicamente vai de 0 até 939, e podem existir outras skins iguais a sua com o mesmo pattern, porém com float diferente. Só que meio que quebrou, né, essa parada da Valve ter duplicado as skins, porque algumas realmente perderam aí essa raridade de serem únicas e foram duplicadas. Por sorte eu consegui uma Dragon Lore com iBipower com float 0.01, que nunca foi duplicada, e isso aqui é uma coisa muito interessante. A Dragon Lore com iBipower, se a gente for olhar, basicamente só existem duas com float duplicado, o que é muito bom. Essa daqui, ó, 0.052, tá, que foi duplicada, e outra que foi duplicada que foi a 0.02. Existem aí duas. Se a gente for checar todas as outras Dragon Lores com iBipower, todas são não duplicadas. Mas agora eu vou fazer uma busca de Alpe Dragon Lore com o Titan, de Katowice 2014. E vocês viram quantas Dragon Lores com iBipower a gente tinha, né? Cerca de 15, sei lá, algo assim. Olha o tanto que tem com o Titan, galera, 39. Olha como que a história aqui com a Dragon Lore com o Titan já é bem diferente. A gente tem aqui a top 1, tá, a 0.000, que não é duplicada, mas a gente desce aqui e já tem algumas duplicadas. Essa daqui, ó, 0.092, é uma das mais duplicadas que existem. A gente tem 15 Dragon Lores com o Titan no scope, que foram duplicadas com o mesmo float. Descendo aqui a gente tem outra Dragon Lore muito duplicada, 0.032. Essa daqui foi duplicada 10 vezes. Ainda tem outra Dragon Lore com o Titan no scope que foi duplicada, que é 0.038. 3 duplicações e acaba por aí. Mas o que aconteceu? Por que a galera duplicou tanto assim as Dragon Lores com o Titan no scope? Caras, eu não sei. Algo do passado, alguma pessoa mal intencionada que descobriu que podia ir duplicando, em vez de duplicar uma vez, ela duplicou 15. O que é muito fudido. Em teoria, o preço dessas Dragon Lores com o Titan duplicadas é um pouco mais baixo, certo? Por quê? São duplicadas, então a galera prefere ir atrás de uma não duplicada e com o melhor float possível. Mas às vezes isso não é possível, você não consegue nenhuma não duplicada, porque quem tem, por exemplo, simplesmente não quer vender uma skin que tem uma raridade extra, ela vai valer mais ao longo do tempo, ela vai valorizar mais, e aí você fica basicamente preso nas skins que são duplicadas. Foi o caso do Craft, que eu vou mostrar pra vocês agora, que é de uma Dragon Lore duplicada. Antes ela era assim, tá? Ela tinha o Titan no scope e esse float muito bom de 0.009, só que infelizmente, como falei pra vocês, essa é a mais duplicada do mundo. Existem 15 iguais a ela. Aí, pra fazer um pouco diferente, esse cara aqui, o Noob Play Games, ele recentemente colou alguns adesivos aí nessa Dragon Lore com Titan rolo no scope que ele tinha, tá? Então, olha só os adesivos que esse cara pegou pro inventário dele, vamos lá. Ele pegou um Team Dignitas rolo 42014, tá? Um adesivo muito bonito. Ele pegou um Navi rolo de 42014, também um adesivo muito bonito. E aí, ele pegou outro adesivo muito top, cara. Muito lindo, muito lindo, que é o Hellraiser's rolo de 42014. Eu acho esse adesivo aqui muito bonito, de verdade. E aí, olha só. O cara realmente tem várias skins legais. Ele tem aí uma Butterfly Safira, esse stat track linda. Ele fez esse craft aqui, ó, da outra Dragon Lore, foi ele que fez, o cara é doidão. Inclusive, tem aqui, ele aplicando cada adesivo, olha só que legal. Acredito que essa Alpe Dragon Lore dele já veio com o Navi no scope, e aí ele aplicou os outros três. Primeiro o Alls Sports, depois o Clan Mystic e depois o VP. Acho que esse cara gosta de pegar skins com um adesivo raro e completar com quatro. Então, ele fez de novo. Pegou a Dragon Lore com o Titan. Primeiramente, ele aplicou o Dignitas aqui, na melhor posição pro Dignitas, onde fica gigante. E o craft completo aí da skin desse cara ficou muito louco, mano. Bem diferenciado mesmo. Que doideira. Vou mostrar pra vocês aí como é que fica em game e o detalhe holográfico é que o negócio fica bonito, fica diferente, né? Realmente um craft a parte aí que esse cara fez e ficou muito caro. Vou falar pra vocês exatamente quanto custa essa skin. Vamos dar uma olhada aqui no inventário desse cara? Com certeza tem que ter algo interessante aqui pra gente. Então, vamos lá, pessoal. Ó, 11 páginas. Vamos dar uma olhadinha rápida no que ele tem. A Dragon Lore tá aqui no começo bem recente porque ele acabou de fazer o craft, tá até com o trade lock. Olha como é que fica bonito, né, mano? É combinação. Ele tem uma AUG Akihabara. Ele tem uma Vice Factor New. Putz, Factor New. Isso aqui é caro, hein, bicho? Isso aqui é muito caro, mano. É coisa aí de 50, 60 mil reais. Ele tem uma AK com 3 Dignitas rolo e um TNDC rolo. Galera, vai ter muita skin foda. Eu só quero dar uma passada rápida aqui. Putz, o cara tem uma 661 Minimal Wear. É, o cara... Ele tem várias skins interessantes mesmo. É claro que vai ser um inventário cheio de skins porque se ele aplicou esses adesivos aí, manos, ele tem que ter outras skins fodas. E eu tinha certeza que ele ia ter uma HAL foda. Inclusive, essa é a HAL que eu tava falando pra vocês que foi super duplicada, que é a HAL aí com dois Titans. Mas o cara não liga muito pra skins duplicadas. Hum, isso aqui é lindo, cara. Isso aqui é lindo. Talon Safira. Eu não quero nem ver essa faca. Eu não quero nem ver. Talon Safira e Sastrack. Tá visto. Ó, Glock Fade também. Caraca, mano. O cara botou um Hellraiser rolo e um Reason Game enrolo na Glock Fade. Beleza, isso aqui deve ser muito caro. E os dois Crowns também, né? Página 9. Aqui deve estar começando a chegar as coisas insanas. Caraca, velho. Sastrack Talon Ruby, top 5 do mundo. Outra faca aí muito, muito show, velho. Muito bonita mesmo. Vocês estão vendo, né, galera? O inventário do cara é cheio, cheio, cheio de raridade. E tá aqui aquela outra AWP dele. Acho que não vai ter mais nada por aqui, não. É, acho que eu já vi tudo. O inventário desse cara é completamente focado em skins aí com a desídua de Kato 2014, tá? Ele tem várias, realmente. E são todos crafts bem interessantes. É claro, claro, claro que alguns se destacam, né? A HAL é muito bonita. Essa é a primeira Dragon Lore com 4 Katos dele. Não é tão bonita quanto a nova. Vamos falar sério. Ó, essa daqui tem o 0.005. E agora a nova Dragon Lore dele, pessoal. A 0.009 com o Titan Scope, o Navi na cabeça do dragão, o Dignitas e o Hellraiser, todos holográficos, todos de Kato 2014. Quanto vale uma skin dessa? Eu tenho a resposta pra vocês. E a resposta é em torno, em torno, tá? De 20 mil dólares. 20 mil dólares. Mais de 100 mil reais. Uma skin muito top, uma skin maravilhosa. É claro que eu quero ter um dia também, uma tipo a dele. Eu gosto muito da minha aí com a Biopower holográfico. Mas uma tipo a dele com 4 Katos. Fica muito bonito também. O que vocês acharam, hein? Será que foi muita doideira? Bom, ele já comprou essa Alp aí com o adesivo colado, tá? Ele já comprou com o Titan colado. Isso realmente faz o craft dele ter ficado um pouco mais barato, tá? Ele comprou essa Alp já com o Titan colado aí por uns, digamos que, 40 mil reais. Desembolsou uma grana preta ali com os três adesivos pra no fim das contas ele ter ali uma skin que vale mais de 100 mil. Quando você cola mais adesivos Katos 2014, eles vão valorizando mais. Principalmente quando são adesivos iguais tipo os crafts que a gente tem aí de 4 Ibuy Powers holográficos e também Titans holográficos aí na Dragon Lore. Então agora estamos aumentando o tanto de Dragon Lores com 4 Katos que existe. Tem algumas outras, tipo a dele que eu quero mostrar pra vocês, tá? Tem uma que tem o Dignitas no mesmo lugar, o Navi no mesmo lugar e no final é um Team LDL-C em vez de ser aí um Hellraiser. Então o cara meio que copiou esse craft colou um Hellraiser por último e tem o mesmo float. Tem uma outra que é a exata cópia desse só troca a posição do Navi com o Dignitas. Dá pra ver que o Dignitas realmente fica mais legal no outro slot ali onde ele fica grandão. E o mesmo float, inclusive, aquela duplicada com o Titan Scope. E ainda tem mais uma. Muito louca também. Acho que essa aqui é mais cara que todas, velho. Não duplicada. Reason Gaming no Scope. A Web Power. Titan e VP. Os caras são doidos, mano. Se você quer mais vídeos sobre skins raríssimas, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações. A gente se vê no próximo vídeo. É só você clicar em qualquer um desses dois que tá aí e continuar assistindo. Tamo junto. Falou! Tchau!